Agora o seguinte, todo este conflito estava concentrado no ativismo político do STF. Isso não poderá ser desconsiderado, apesar desta Carta à Nação encaminhada pelo presidente Bolsonaro. Caberia também à Suprema Corte um gesto em direção à harmonia dos poderes e não a contrapontos e ameaças permitindo a manutenção de um clima de embate. Ambos extrapolaram a razão, tanto o STF, com atitudes e ações do ministro Alexandre de Moraes, como o presidente Bolsonaro, em discursos ameaçadores, alimentando divisões e inflamando a população, tanto que ele reconheceu nesta Carta, argumentando estar no calor do momento. O Brasil é muito mais forte, o Brasil é muito maior do que a classe política. O Brasil merece respeito. E foi isso, e foi isso que falaram no dia 7 de setembro, quando vestiram o verde e amarelo e foram para as ruas do país. E quem estava sendo prejudicado com esses embates institucionais era o brasileiro, carregado de obstáculos para sobreviver. É incontestável que existe um inquérito agredindo a Constituição lá na mesa do ministro Alexandre de Moraes e parte exatamente de onde a lei maior deveria ser protegida. E desse inquérito nascem determinações, nascem desses inquéritos todos determinações que provocam reações por estar respaldado num regimento interno da Corte, desconsiderando a Constituição. O vice-presidente Mourão deixou claro que se a Suprema Corte enviasse esse inquérito à PGR, à Procuradoria-Geral da República, que é o caminho natural, que é o caminho legal, estaria estagnando essa crise. Crise que perdura muito mais pela vaidade de impor poder do que pela razão de defender o país. No momento em que os ministros retornarem às suas atividades nobres, de guardiões da Constituição, deixando a política para os políticos e a justiça para os de alto saber jurídico, a tendência é o país seguir seu rumo natural. atualmente, carregado de dificuldades e obstáculos, alguns deles por consequência de uma pandemia e outros por insistência de manter no foco a desarmonia entre os poderes, onde os interesses políticos eleitorais superam as necessidades e urgências de todo brasileiro. Vamos trabalhar, tem muito por fazer, anulando a herança que o vírus impôs a todos nós, inflação mostrando suas garras, alterando os preços dos alimentos, crise energética ressuscitando o fantasma do apagão e elevando a conta de luz, desemprego rompendo com a cidadania das pessoas, gasolina em alta, ou seja, pautas urgentes que afetam o nosso cotidiano real e não o irreal como rupturas institucionais, que acabam rompendo isso sim com a vida de todos nós. Vamos pensar Brasil.